Eu posso contar uma história pra você? A história de um homem, um paralítico. Ele todos os dias, às três horas da tarde, ia pra porta de um templo. Onde ali naquele templo, ele pedia esmolas, porque era o único meio de sustento da vida dele. Mas um belo dia, como um outro qualquer, ele foi levado até a porta desse templo. E lá na porta desse templo, ele encontrou dois discípulos, Pedro e João. Como era já a rotina deles estarem nesse templo pra fazer suas orações. Ao encontrar eles, esse paralítico como ele sempre fez com todas as outras pessoas, ele pediu uma esmola pra que ele pudesse sustentar a casa dele. O que me deixa interessante nessa história não é o fato dele pedir uma esmola. O que me deixa impressionado é que todos os dias ele estava na porta daquele templo. Aquele templo era um templo movimentado. Com certeza, em algum dos momentos, ele já devia ter visto Pedro e João fazendo algum milagre. Ele já deveria saber que aqueles dois homens que ele pediu esmola eram discípulos de Jesus. Mas no momento que ele encontra esses dois discípulos, ele pede uma ajuda financeira. O que ele me deixa intrigado é, por que ele não pediu um milagre? Talvez hoje, você seja esse paralítico. De forma figurada, você conhece Jesus. Você sabe os milagres que Jesus pode fazer. Mas toda vez que você tem a oportunidade de encontrar Jesus, a única coisa que você pede é para suprir as suas necessidades. Aquele discípulo olha para aquele paralítico e fala assim, Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Receba Jesus. Jesus trouxe a cura àquele paralítico. Entenda uma coisa. Quando Jesus entra na sua vida, ele não suprir só as suas necessidades. Ele traz mudança completa. Talvez hoje, o que falta na sua vida é isso. É uma mudança completa. Porque simplesmente pedir pelas suas necessidades não está resolvendo. Sabe por quê? Aquele paralítico, se os discípulos dão uma esmola para ele, no dia seguinte, ele estaria ali às três horas naquele mesmo lugar. Mas quando os discípulos trazem a cura, através de Jesus, para aquele paralítico, a vida dele muda por completo. Talvez o vazio que falta na sua vida, para que você possa fazer a diferença onde você está, é esse Jesus. Assim como Jesus cura aquele paralítico, ele também pode curar você, pode restaurar a sua história. Então essa história é muito interessante, talvez. É uma história que faz parte da sua vida e você nem sabe. O que eu venho fazer aqui é trazer esse Jesus, que ele pode mudar a sua história, pode restaurar a sua família, pode trazer algo novo para você. Eu queria nesse momento que você... Eu não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, ou aonde você está assistindo esse vídeo. Eu sei que se esse vídeo chegou até você, de alguma forma, é porque Jesus, ele quer falar com você. Então eu queria que você fechasse os seus olhos aí agora, nesse exato momento, e clamasse por esse Jesus. Porque ele pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, como mudou a minha, e mudou a história e a vida de muitas outras pessoas. Senhor Jesus, Neste momento, Senhor, eu não sei onde essa pessoa está vendo ou ouvindo esse vídeo. Eu só sei de uma coisa, que o Senhor vem para trazer mudança, trazer cura e restauração aos lares, às vidas. Então que o Senhor, nesse momento, possa entrar na vida dessa pessoa. E que o avivamento do Senhor possa ser sobre a vida dessa pessoa. Senhor Jesus, eu tenho a certeza que o milagre já está acontecendo. E que mudanças completas vão começar a acontecer. Essa pessoa, ela vai ver. E em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. A Tua palavra fala, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, você irão acrescentar. Então eu espero que essa palavra tenha ficado no seu coração. Entenda, Jesus, Ele não vem apenas para suprir as suas necessidades, mas Ele veio para trazer mudança completa na sua vida. Fique com Deus, saúde, paz e prosperidade para você. Amém.